As cestas de Natal eram tantas que ocuparam quase metade da quadra. Todos os alimentos foram arrecadados com a ajuda de voluntários e parceiros da Legião da Boa Vontade, instituição que atua há mais de 40 anos no Recife. Na festa, as famílias atendidas pela LBV foram protagonistas. As crianças apresentaram o que aprenderam ao longo do ano, seja na dança ou na música. A gente aprende dança, música e também tem as oficinas diferenciadas, como arte e cultura, saber que a gente aprende várias coisas. O que eu aprendi aqui foi o respeito também com os professores, a dançar, que é o que eu mais gosto. Antes que eu comecei, eu era um pouco nervoso, depois fui me soltando, me soltando. E até aqui eu cheguei, graças aos educadores em nome, e aqui e a LBV, que eu agradeço. A instituição também trabalha com 160 idosos, que fazem parte do grupo Vida Plena. O núcleo de dança apresentou o tradicional pastoril. Marlúcio já faz parte do grupo há seis anos e fala que é só alegria. Aqui é tudo de bom. A gente trabalha, tem protagonismo social. Os idosos participam de todas as cenas. Na campanha natal permanente, 2.250 cestas foram arrecadadas. Boa parte já seguiu para famílias de quatro cidades do sertão do estado. As últimas vão fazer a festa de 500 famílias recifenses neste fim de ano. O objetivo maior dessa campanha é proporcionar às nossas famílias atendidas um Natal mais digno, um Natal feliz. A gente sabe que não resolve tudo, mas com certeza vai ajudar muito as nossas famílias. Quem ganhou a cesta de presente já saiu na contagem regressiva para uma ceia de Natal de paz e mesa farta em família. Chegou no ótimo momento, né? Estou muito feliz por poder receber a feira de final de ano. E aí E aí